Música Olá, queridos diocesanos e diocesanas! Confira agora as notícias de nossa igreja particular. A paróquia Santuário São Judas Tadeu está celebrando o seu jubileu de diamante. 60 anos de história e missão. Por isso, está acontecendo um trido preparatório para o aniversário da comunidade. Nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, a missa será às 19h30, presidida por Dom Moacir. E amanhã, sábado, dia 17h, às 19h, presidida pelo padre João Alves. E no domingo, dia 18h, o dia da festa, a missa solene às 18h, com a presença de nosso bispo diocesano, Dom César. Participe! E temos mais uma paróquia que está próxima de celebrar seu jubileu de diamante. A paróquia São Benedito no Alto da Ponte. Na próxima terça-feira, 20 de fevereiro, eles vão iniciar o trido de preparação para esta festa, que vai acontecer no dia 24 de fevereiro. De terça a sexta-feira, de 20h a 23 de fevereiro, as missas serão às 19h30. E no sábado, às 17h. A programação está bem especial, com procissão, orações e muito mais. Vale a pena conferir e participar. E neste ano de 2024, mais dois seminaristas farão seu ano pastoral. Ano especial em que serão ordenados diáconos e, ao final do ano, padres para servirem em nossa diocese. E já tem data marcada para ordenação diaconal, que será no dia 9 de março, às 21h30, na Catedral. Que em suas orações, você coloque pela vida e vocação dos seminaristas Luiz Henrique e Vinícius, que estão se preparando para serem ordenados diáconos. Para mais informações, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo. Bom final de semana, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.